Vou aproveitar aqui minhas coisas também, a gente vai fazer agora a correção, tá? A correção do dever, da atividade que eu passei no decorrer da semana, que foi a página 357. Foi isso? Foi isso, Kailane? 357? Fala aí pra mim. Eu anotei 357, mas creio eu que foi isso sim, direitinho. Aí a gente faz a correção dela. Ih, professora, eu não fiz o dever agora não, eu achei que fosse pra semana que vem. Não tem problema, tá? Módulo não, menino. Que módulo 4 o quê? Módulo 3. Módulo 3, página 357. Que é tipo uma revisãozinha, né? Aí, ai, professora, eu esqueci, não fiz, achei que fosse pra semana que vem. Não tem problema nenhum, tá? Mesmo assim, você pega o livro, abre, pra anotar aí as respostas, pra ficar tudo bonitinho, que isso aí vai te ajudar também na prova do dia 29, né? Da terça-feira, que abre lá o nosso link na plataforma da prova de história, tá? Aí, na terça, além da discussão do livro Esta Classe, né? As cores da escravidão, que não pode deixar de ler, vocês irão fazer a leitura do livro, nós iremos conversar a respeito do livro, e vocês vão apresentar um desenho, é, que, de uma passagem, ou do livro todo aí, né, não sei, conforme a escolha de vocês, que vocês mais gostaram aí do livro. Como eu falei, esse desenho pode ser feito por vocês mesmo, ou pode escolher esse desenho na internet. Ai, professora, eu li o livro, gostei do episódio, que falou do menino visitando fulano, você pode desenhar sobre esse episódio, ou você pode procurar uma foto na internet, que te lembre esse episódio, tá? Porque você não vai encontrar a foto, creio eu, né, ou a imagem, exatamente da passagem do livro. Aí você vai encontrar uma imagem que te remete, né, a essa passagem que você gostou. Então, você vai apresentar a imagem, e vai falar um pouquinho também sobre o livro. Um dia a gente vai fazer isso legal, tá? Aí eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, para a gente bater papo, vai ser bem descontraído. E na terça, eu pretendo também fazer uma revisão, tá? De todo o conteúdo da prova, tá bom? Então, hoje a gente vai relembrar os pontos sobre o Segundo Reinado. Então, eu vou botar aqui novamente o Descomplica, para a gente poder lembrar, né, de tudo que aconteceu no Segundo Reinado. E vou botar uma videoaula, um telecurso, que fala sobre aí como ocorreu o fim do Segundo Reinado, tá? Então, vamos lá. Mas antes disso, a gente vai fazer a correção da página 357. Eu vou apresentar aqui a página para vocês. Quem não pegou o livro, pega aí rapidinho, tá? Para poder anotar a resposta. É super rapidinho, né, que é só uma página só. E é uma página que fala exatamente aí dos pontos, de alguns pontos importantes, né, do Segundo Reinado. Então, tá assim, ó. Vocês estão vendo aí na nuvem, né, nessas nuvens, alguns temas, golpe da maioridade, identidade nacional, resistência à escravidão, lei áurea, guerra do Paraguai, república, né? Todos esses temas que estão na nuvem fizeram aí parte do Segundo Reinado. E aí, nós temos embaixo um textinho que tem que ser completado com aquelas palavras. Então, ó, em todo o período em que a escravidão vigorou no Brasil, houve diversos atos e movimentos de resistência à escravidão. Isso quer dizer o quê, tá? E tanto índios quanto os negros que foram aí escravizados, eles resistiram, tá? Resistiram de que forma? Cometendo suicídio, realizando fugas, fingindo aí doença para não trabalhar, é uma forma de resistência, montando quilombos, tentando aí matar o seu senhor, tá? Quer dizer, foram realizando a capoeira, tá? Realizando as suas atividades espirituais, religiosas, foram várias as formas de resistir. A lei áurea estabeleceu oficialmente a abolição da escravidão no Brasil. Isso nós já falamos também, né? A lei áurea, ela torna o escravo livre, mas ela não torna o escravo um cidadão, tá? O escravo, o negro, melhor dizendo, o negro, ele tem a sua liberdade, mas ele não tem aí o respeito da sociedade, ele não tem aí seus direitos adquiridos. O golpe da maioridade ocorreu em junho de 1840 e colocou o Dom Pedro II no poder com apenas 14 anos de idade, dando início ao segundo reinado. O que que foi o golpe da maioridade, né? Foi a antecipação da subida ao trono de Dom Pedro II. Vocês viram, né, que quando ocorreu aí a abdicação de Dom Pedro I, lá no primeiro reinado, Dom Pedro I deixou aí no trono o seu filho, o seu filho de apenas 5 anos de idade para sucedê-lo, para assumir o trono. Então, assim, não era possível, assim como não é, né, uma criança de 5 anos assumir o poder. Então, por conta disso, né, foi determinado aí o período regencial, o período que os regentes estão no poder, né, governo no Brasil, até que Dom Pedro de Alcântara, que vem a ser aí depois Dom Pedro II... Professora... Fala, meu amor, completar essa maioridade. Qual é a página mesmo? Qual é a página mesmo? 357. Módulo 3. Ó, nós estamos com um quadradinho aqui, exatamente a página aqui na tela. Eu queria botar só a página 357, mas não tem como. Deixa eu aumentar para ver se fica melhor para vocês. Ó, estou procurando o ângulo para ligar a câmera, não consigo. Ah, meu pai do céu, acha esse ângulo aí, gente. Pelo amor de Deus, vou até rezar um pai nosso aqui, para esse ângulo eu chegar. Então, ó, golpe da maioridade, Dom Pedro assume, né, o governo, Dom Pedro II, assume o governo com apenas 14 anos. Professora, mas olha só, você na aula passada falou 15, então, tem livros que vem falando que ele assume o governo de 14 anos, com 14 e meio, outros com 15. Então, é de 14 aos 15 anos, tá? Por que que houve o golpe da maioridade? Para acalmar a população, assim, para alisar o poder e acabar com as revoltas que vinham ocorrendo aí no período regencial. Próximo aí. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado em que o Brasil se envolveu durante o segundo reinado. Perfeito, né? A Guerra do Paraguai foi a guerra internacional aí que o Brasil se envolveu com seus vizinhos, né? Então, não foi melhor dizendo, né? A guerra externa, tá? Então, o que que ocorreu aqui nesse período? Por que que houve a Guerra do Paraguai, professora? Porque o Paraguai, ele não tinha acesso direto ao mar, ao oceano, tá? Para ele chegar até o oceano, ele precisava utilizar os rios que passavam no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Só que o Paraguai, ele não queria somente utilizar, ele queria ter o controle desses rios. Esses rios vêm aí juntos, né? A união desses rios, vocês sabem muito bem o que viram em geografia, eles recebem o nome de bacia, tá? E esses rios eram a bacia da platina, ou bacia da prata. Então, o Paraguai queria o controle dessa bacia da platina, né? Ele queria aí ter o controle para ele poder fazer aí a entrada e saída das suas mercadorias. Só que, o que o Paraguai começou a fazer? A ocupar territórios. Território do Brasil, território da Argentina, daqui a pouco ele ia para o Uruguai. E aí, o Brasil, a Argentina e o Uruguai resolveram se unir, formar a Tríplice Aliança e combater o Paraguai, tá? A Tríplice Aliança derrota o Paraguai, mas, além da vitória, o Brasil e a Argentina vão carregar aí uma enorme dívida com a Inglaterra, tá? Porque para armar aí o seu exército, para ter armamento, para ter munição, para ter condições de lutar nessa guerra do Paraguai, o Brasil e a Argentina pegam um grande empréstimo com a Inglaterra. Então, quem sai ganhando aí? Inglaterra. Bem, vamos lá. No século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado, houve um grande investimento do Estado para que fosse formada uma identidade nacional brasileira, né? Surgindo aí os brasões, surgindo aí a bandeira, né? Surgindo aí toda uma modificação para implantar no território brasileiro uma identidade, tá? O modo de governo em que o poder é exercido por políticos eleitos por meio do voto da população ou de seus representantes é chamado de república. Peraí, professora, não estou entendendo. Nós estamos falando sobre o Segundo Reinado. Como assim surgiu essa palavra aqui, república? Então, nós vimos, né? Que aí no final, aí no final não, né? Quando Dom Pedro II passou aí a não mais favorecer a elite, quando Dom Pedro II não começou a aceitar as reivindicações do Exército Brasileiro, né? Dos militares, quando Dom Pedro II permitiu a entrada da maçonaria na sociedade brasileira, né? Quando Dom Pedro II não indenizou os cafeicultores após a abolição da escravatura, Dom Pedro II perdeu o apoio desses quatro setores da sociedade. Esses quatro setores da sociedade os militares, a elite, a igreja, os cafeicultores começaram aí a apoiar o movimento republicano, tá? Esse movimento republicano ele queria o quê? Derrubar o governo, né? A monarquia, né? Ele queria derrubar, ele queria dar fim a esse período do Brasil imperial, tá? Ó, vou sair daqui, tá bom? Todo mundo copiou direitinho? Copiou, corrigiu, tudo certo? Vou voltar aqui pra eu poder fechar isso aqui que eu tô falando, tá? Qualquer coisa eu volto lá, hein? Então, quando Dom Pedro deixou de alguma forma atender os interesses desses quatro setores da sociedade, esses quatro setores da sociedade se uniam ao movimento republicano. Professora, eu me perdi. da onde nasceu, da onde surgiu esse movimento republicano. Então, o movimento republicano eram intelectuais, eram pessoas aí, né? Que tinham como interesse trazer um novo modelo político. 356? Não, mas eu não passei não, Fábio. A 356 não, tá? Foi só a 357 mesmo, tá bom? Eu pulei. Viu como é que eu sou boazinha? Ah, como eu sou boazinha. Eu pulei aquele pedaço, aquela folha. Então, esses intelectuais, né? Essas pessoas influentes, estudadas, queriam trazer o quê? A modernidade, vamos dizer assim, a modernidade política pro território brasileiro. Porque todo mundo lá fora, né? Os nossos vizinhos sul-americanos, os países lá de fora, não trabalhavam mais com o modelo de monarquia. Isso já era caquético, vamos dizer assim, né? Naquela época já. Todo mundo ali, os Estados Unidos, a Bolívia, nossos vizinhos já trabalhavam com a república, já utilizavam a república e os países europeus também. Não é, professora? Nem todos, né? Por exemplo, a Inglaterra era uma monarquia parlamentar. Era. Só que não era um monarca, não era um rei que governava. Nós vimos isso. Era o quê? O primeiro-ministro que era eleito, que governava o Estado e o rei era uma figura e representativa dessa monarquia, mas ele não tinha plenos poderes. Então, assim, já estava antiquada essa questão do rei monarca com plenos poderes. O Brasil precisava se atualizar. E aí, quando houve a Guerra do Paraguai, e os militares vieram dessa guerra, eles tiveram em contato com outros militares, e se outros militares passaram para eles, para os nossos militares, como é que era diferente a realidade de um país republicano. Como é que esses militares se beneficiaram com o modelo republicano. Então, os nossos militares começaram o quê? A pressionar o governo. Eles já estavam insatisfeitos com algumas medidas do Dom Pedro II com relação ao Exército Brasileiro. Então, eles só uniram o útil ao agradável. Eles deram as costas a Dom Pedro II e se uniram aos intelectuais que queriam trazer para cá a República. A Igreja Católica ficou chateadíssima com o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II permitiu a bastionaria entrar na sociedade e até então somente o catolicismo era a religião oficial. Elas não gostaram nem um pouco dessa ideia, além de outras coisas que o rei também fez. E também se uniram ao movimento republicano. A elite queria mais participação política por conta disso. Achou que na República ela iria conseguir essa maior participação. Então, uniram ao movimento republicano. como eu falei para vocês, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando fim à escravidão, o Dom Pedro II tinha feito aí a promessa, o governo tinha feito a promessa de ressarcir esses cafecutores com a perda dos seus escravos. E eles não fizeram isso. Então, os cafecutores se uniram ao movimento republicano. E aí, com isso, o Dom Pedro II foi cada vez mais pressionado a renunciar, a deixar o governo brasileiro em prol aí da república. E foi o que aconteceu. Antes de eu botar essa passagem da monarquia para o império, eu vou botar aqui o Descomplica para a gente poder relembrar pontos aí importantíssimos sobre o segundo reinado. Escuta, quem é que estava tentando abrir a câmera e não conseguiu, gente? Nada? Nem a oração foi possível? Aê, Adam! Foi tão rápido, não deu nem prazer, meu Deus. Vamos embora, crianças. Eu venho aqui num quarto aqui vendo o negócio do jogo aqui. Adam, não presta atenção. Foi pênalti. Que presta atenção aqui, Adam. Olha, vou puxar a soa. Tô agora, professora, tô igual aquele político, um olhíssimo ali embaixo. Toma, fica esperto. Olha a nossa prova terça-feira, seu Adam. Criança, então, vou botar o Descomplica, tá? Fiquem atentos aí que é importante que ele vai fazer uma revisãozinha sobre alguns pontos importantíssimos do segundo reinado. Calma aí. Deixa eu ver se eu achei. Achei. Calma aí, deixa eu fechar isso aqui. É um mapa mental, tá? Relembrando aí, atenção, se tiver muito alto alguma coisa parecida, vocês me avisem. Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. No vídeo de hoje, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o segundo reinado. E nem precisa pegar o seu papel e caneta porque você já vai poder baixar o mapa mental de hoje aqui no link da descrição. Vamos começar? Agora, o que vamos desbravar na história do Brasil? O tema de hoje é o segundo reinado. Para a gente entender esse período da história, vamos começar com uma contextualização. Após a abdicação do imperador Dom Pedro I, seu filho, Pedrinho, não podia assumir o trono por ter apenas cinco anos de idade. Na verdade, quatro anos e meio. Ele era quase uma criança, um bebê. Iniciando assim um período regencial, que é o nome que a gente dá, quando há pessoas mais velhas que governam em nome da criança. E isso durou nove anos. No entanto, para tentar conter as instabilidades políticas, foi dado pelo governo um golpe, chamado de golpe da maioridade, em que antecipava a posse de Dom Pedro II ao trono, sendo ele agora um jovem de apenas 15 anos de idade. Apesar de ainda moço, o reinado de Dom Pedro II foi longo e manteve por muito tempo uma estabilidade política, derrotando as últimas revoltas separatistas, vencendo a guerra do Paraguai, e conseguindo promover uma conciliação entre o Partido Conservador, chamados de Sacoaremas, e o Partido Liberal, conhecido como Lusias. Apesar da existência dos dois partidos, a gente deve lembrar que eram muito poucas as diferenças entre os dois. Divergiam apenas quanto à centralização do poder e à autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase, nada mais parecido que um Sacoarema do que um Lusia quando chega ao poder. Assim, em 1847, foi criado um modelo parlamentarista, que, ao contrário do modelo inglês, funcionava como um teatro de sombras, com a indicação do imperador para o Conselho de Estado, para o Senado e para o presidente do Conselho de Ministros, que, por sua vez, convocava as eleições e revezavam liberais e conservadores no poder, que eram sempre reféns daquele velhinho, o poder moderador. Isso foi conhecido, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Já nos aspectos econômicos, o principal produto brasileiro desse período foi o café. Plantado principalmente no Vale do Paraíba Fluminense e depois, mais tarde, no Oeste Paulista, o café era muito valorizado pelos operários americanos e, durante a Segunda Revolução Industrial, por intelectuais e burgueses europeus. Nesse mesmo período, graças à chamada Tarifa Alves Branco de 1844 e à Lei Eusébos Queiroz de 1850, o Brasil também presenciou um surto industrial, muito marcado pela imagem de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mauá se tornou um grande investidor e proprietário de companhias de gás, bancos, ferrovias e diversos outros negócios. No entanto, se por um lado o Brasil de Dom Pedro II se modernizava com as iniciativas privadas, por outro, a sociedade ainda se mantinha fortemente agrária e escravocrata, graças ao poder dos cafeicultores. Apesar das pressões inglesas para o fim do tráfico, a escravidão vai continuar por mais quase 40 anos depois da lei José Busqueiroz. Aos poucos, ela foi sendo substituída pela mão de obra livre, principalmente de imigrantes europeus. Mas as leis que tentaram acabar com o trabalho escravo acabaram não tendo um impacto tão significativo, já que muitas vezes eram chamadas de leis para inglês ver e não eram cumpridas. Além disso, os imigrantes que aqui chegavam acabavam ficando muito endividados com o sistema de parcerias e não tinham acesso às terras, graças à lei de terras também de 1850. Somente em 1888, com a lei Áurea, o Brasil, enfim, se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Galera, anota aí. As principais leis abolicionistas desse período foram a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico. A lei do ventre livre, o lei Rio Branco, de 1871, que libertou o ventre, não nasciam mais escravos no Brasil. A lei dos sexagenários, ou lei Sarávia Cotegipe, de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. E a lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão em 1888. Como sabemos, apenas a lei Áurea realizou uma mudança social significativa na questão da escravidão. Mas preste atenção, galera, a lei Áurea não deu nenhum suporte aos ex-escravos, deixando a grande parte deles na miséria e sem qualquer assistência. Com os escravocratas insatisfeitos com a lei Áurea e com o acúmulo das dívidas externas, além disso, a desvalorização dos militares após a Guerra do Paraguai, em um modelo político muito contestado, considerado anacrônico pelos republicanos, o Império, na década de 1880, começou a se desgastar. Achou que acabava por aí? Se não bastassem essas questões, Dom Pedro II ainda perdeu o apoio da Igreja Católica após o veto do Imperador, a bula papal, que determinava que todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam ser proibidos de receber os sacramentos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Quer Que O Desenhe. Anotou tudo? Então, vocês viram aí, por que o Segundo Reinado entrou em crise? Por quê? Porque Dom Pedro II perdeu o apoio desses quatro setores da sociedade importantíssimos, os militares, a elite, a igreja e os cafeicultores. E aí, nós tivemos o último baile imperial, que foi ali na Ilha Fiscal, quando a gente passa na ponte, em litoral, a gente vê, aquela Ilha Fiscal, que inclusive faz visitação, tem que agendar, fazia, por enquanto, deve estar suspenso. Agendar ali na Marinha, e a gente pode fazer visitação à Ilha Fiscal, muito bacana, né? E lá na Ilha Fiscal, ocorreu o último baile do período do Brasil Império. Professora, quando você fala, teve até uma questão, uma pergunta dessa em outra turma, que falou o seguinte, professora, eu não estou entendendo, você está falando sobre o Segundo Reinado ou o Brasil Império? Então, esse período que nós temos aí, o Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado, esse período é chamado do período do Brasil Império, tá? Porque são os três momentos aí que o Brasil é governado por um imperador, que é instaurado aí o período imperial do Brasil, tá? Então, quando a gente fala que, conforme o vídeo que eu vou passar para vocês, da passagem do Brasil Império para a monarquia, é a passagem desse período, unindo Primeiro Reinado, período Regencial e Segundo Reinado, esse período imperial para a República, tá? Agora, eu vou botar aqui um vídeo assim, que fala sobre isso, dessa passagem, desse momento que o Pedro Segundo tem aí, né, se vê abandonado por esses quatro setores da elite. Prestem atenção porque esse assunto, ele fecha o Segundo Reinado, né, ele fecha o nosso tema do Brasil Império e ele vai aí ser também a base para o nosso próximo assunto mais à frente um pouquinho, que foi a implantação da República, tá? Então, fiquem atentos, que é um assunto que vocês vão ver agora no oitavo e também vão ver no nono ano, tá bom? Vou botar o vídeo, se não der tempo de eu concluir ele todo, eu até paro e depois continuo, boto aqui o link para vocês, eu passo de novo, vou ver aqui como a forma for, porque eu estou querendo parar a aula um pouquinho antes de 10, para a gente poder, né, pular de uma para a outra. Então, vamos lá? Deixa eu botar aqui para vocês, fiquem atentos, é bem bacana. Peraí, esse já foi, pronto. Vou aumentar aqui o Telecurso, né, que a gente sempre trabalha com ele, que é maravilhoso. Deixa eu só ir para frente aqui, para a gente não tomar tanto tempo. Então, atentos, hein? Na aula de hoje, eu represento um jornalista republicano. Muito bem, hoje nós vamos ver como se deu a mudança da monarquia para a república. Tudo bem? Tudo pronto? Pronto, então vamos lá. Minhas investigações sobre o fim da monarquia e o início da república estão em pleno andamento. Antes de mais nada, é preciso lembrar que mesmo depois da independência, o Brasil continuou a ter um regime monárquico. Isto é, ainda tinha um rei governando. Mas aí, chegou um tempo em que esse governo começou a ter oposição de um novo partido. O Partido Republicano. E você está imaginando como seria uma reunião dos republicanos. Nós do Partido Republicano somos contra essa história do poder ficar todo concentrado nas mãos do rei. Além do mais, os senadores e conselheiros de Estado só são substituídos à sua morte. Nós somos contra isso. Precisamos de mais renovação. nosso partido está ficando cada vez mais forte. Vários fazendeiros de café da província de São Paulo já são republicanos. Fazendeiros paulistas, grande coisa. Fecha atenção. As plantações de café estão cada vez crescendo mais no oeste paulista. Igual que vocês sabem, o nosso principal produto de exportação é o café. Pode anotar, São Paulo é uma das grandes forças econômicas desse país. Mas os paulistas não têm força política no império. É por isso mesmo que eles são republicanos. Nós defendemos o federalismo. O federalismo? É. O federalismo é um tipo de regime onde as províncias têm maior autonomia e mais poder em relação ao governo central. É isso que ele está dizendo. Decentralização do poder. E os militares? Os militares, principalmente os oficiais do exército, estão cada vez mais descontentes com a monarquia. Nos quartéis, a causa republicana tem simpatizantes a cada dia. Pois a causa republicana acaba de ganhar mais um simpatizante. Ótimo! Vamos então eleger um brinde à república. Um governo com maior participação popular. Viva a república! Viva a república! É claro que essa reunião não passa de um fruto da minha imaginação. Mas os fatos se encaixam perfeitamente. Um, os republicanos defendiam o federalismo. Isto é, eles queriam maior poder e autonomia para as províncias. Dois, os fazendeiros paulistas e os oficiais militares eram duas grandes forças que apoiavam a causa republicana. Três, esse apoio vinha também daqueles que achavam que o governo deveria ter maior participação popular. Será que falta mais alguma coisa? Tem mais um fato muito importante. Com a abolição da escravidão, a monarquia perdeu um dos seus apoios mais tradicionais. Os representantes da lavoura escravista. Sim, porque muitos passaram por lado dos republicanos. A partir daí, a república passou a ser uma questão só de tempo. Vamos pensar algo. Eu entendi porque os cafeicultores passaram a apoiar os republicanos. Mas por que a república foi proclamada pelos militares? Desde a época de 1870, a monarquia e os militares não vinham se entendendo. Isso aconteceu porque após a vitória na Guerra do Paraguai, as forças armadas ganharam muito prestígio e passaram a reivindicar maior espaço político e mais investimentos no exército. Nada disso aconteceu. e a relação entre a monarquia e os militares ficou fragilizada. Depois de muitos desentendimentos entre o governo e os militares, o império foi derrubado no dia 15 de novembro de 1889, sem qualquer reação da família real. Era o início da República do Brasil. E o seu principal líder foi o marechal do exército Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente republicano. e o povo não participou? Nós estamos aqui na Praça da República para saber o que o brasileiro acha da participação popular na história do Brasil. Brasileiro, você acha que o povo deve participar dos momentos históricos do país? Acho. Eu acho que sim. Precisa. Lógico. O que acha? Acha. Qual o momento histórico que você já participou? O impeachment. Quando eu era moça, eu ia muito no Getúlio Vague. As diretas eu via. No anúncio do Estado Novo, a parada na véspera do Estado Novo, dos integradistas no Palácio Guanabara. Sobre o negócio da Eco 92. Algumas assembleias que eu sou professora de aula. Na época do Collor, só. O impeachment. Na amostra do Tancredo, passear todas as diretas já. A criação do metrô. A gente acredita nisso como um momento histórico para essa nação aqui. Pois é, mas prestem atenção nesse texto que eu vou ler agora. É o que um jornalista daquela época da Proclamação da República escreveu sobre a participação popular na queda da monarquia. Olhem só. O povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava a derrubada da monarquia. Muitos acreditavam, sinceramente, estar vendo uma parada. Eu não estou entendendo uma coisa. Caiu a monarquia e foi proclamada a República, até aí tudo bem. Mas e a Constituição antiga de 1824, ela continua valendo? Não, não. Agora vai ser elaborada uma Constituição republicana, não é mesmo? Sim. Crianças, eu vou parar exatamente nesse ponto aqui, porque aí a gente já vai entrar, de fato, na implantação aí da República, ou melhor, de fato, naquele período que o Brasil já estava vivendo a República, tá? Então, eu queria exatamente parar ali, até os momentos, até o momento onde ele falou sobre a participação popular nessa transição da monarquia para a República. Vocês perceberam que não houve participação popular, né? O povo não participou, ficou destializado vendo tudo aquilo acontecer. E quando houve a ocupação dos militares, no centro do Rio de Janeiro, mostrando aí que agora o poder que o governo era aí dos militares, que a República foi implantada, tanto é que vocês viram que o primeiro governante, nosso primeiro presidente, foi militar, o povo sequer estava sabendo ali, a maioria deles, o que estava acontecendo, tá? Acharam que era uma parada, e quando ele falou parada, o que é isso? Acharam que era um desfile militar. Então, quando a gente saiu da monarquia para a República, não houve participação popular, tá? Essa transição, essa retirada da monarquia foi feita, como eu falei para vocês, pela, por esses quatro setores da sociedade, né? Pela elite. A igreja, os militares, os cafeicultores e a elite, né? Foram eles aí que realizaram essa transição, né? Foram eles que comandaram essa transição da monarquia para a república, tá? Então, esse assunto, eu ainda vou trabalhar mais com vocês, tá bom? É um assunto que vai voltar, eu vou até utilizar novamente o vídeo depois. Aqui foi só para a gente poder fechar aí, né, o segundo reinado, tá bom? Foi tranquilo, né? Alguma pergunta sobre o segundo reinado? Alguma questão que vocês queiram falar? Alguma coisa? Lembrando que na terça-feira, tá? Não esqueçam a nossa conversa sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão. Quem não leu, leia o livro, né? Façam a leitura marcando os pontos importantes que vocês acharam, depois escolham uma imagem e falem para mim, né? Apresentem para mim essa imagem ou mostrem na tela, não tem importância, e falem aí a respeito da passagem que vocês mais acharam interessante do livro. Vai valer conta essa conversa, tá? Eu vou anotar o nome de quem falar, de quem participou, que eu vou pontuar, para poder completar aí a nota do nosso simulado da FTD. E na terça, também eu pretendo aí falar um pouco mais sobre o assunto, ou melhor, né? Revisar sobre o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, tá? Se Deus quiser, vai dar tempo de tudo, porque a gente tem duas aulas, eu faço a conversa do livro em uma aula e faço a explicação, a revisão na outra. Então, ó, não faltem, tá? Deixa eu ver agora só quem está presente, quem não está, para a gente poder encerrar. Deixa eu parar aqui.